Uma grande atração esperada por milhares de pessoas nessa última noite de Pedrão 2019 é a banda Lordão. Eu estou aqui com os vocalistas da banda e eles vão falar um pouquinho pra gente qual a expectativa pro público hoje. Aí primeiro, simbora a banda! É show! É festa! É Lordão! Olha só, o Pedrão é nosso quintal, nossa casa, né? A gente está sempre aqui, o Lordão sempre todos os anos, em todas as edições do Pedrão, fazendo essa festa maravilhosa. Um repertório selecionado, escolhido, dança que o Lordão garante. O Coroa daqui a pouco está aqui, tá? Não esqueça não, o Coroa vem, viu? O Coroa daqui a pouco está aqui, ele não está aqui agora, porque ele está ali, mas ele vem. E assim, a gente tem um repertório variado, com músicas de todas as idades e todas as épocas. Pra todo mundo dançar muito, curtir, com Jéssica Patez, essa loura linda, maravilhosa, com o nosso Playboy, Tássio Freitas. E nós vamos todos juntos. É eu, Nápoles, é Pedrão, dance que o Lordão garante! Jéssica, e o que o público pode esperar da atração de hoje, né? De vocês cantando, qual é o repertório? Tem o quê? Tem muito forró? Tem músicas atuais? Conta pra gente. Já o senhor falou um pouquinho do repertório nosso, né? Que não é segredo, que o Lordão toca de tudo pra agradar o nosso público sempre. Então assim, a gente mescla, a gente toca forró, a gente toca o funk, a gente toca de tudo que está atual, mas também tem um pouquinho do que foi o passado, que está na memória da galera ainda. E traz assim o que há de melhor pra nosso público. Então podem esperar um repertório atualizado, um repertório maravilhoso, que é pra vocês dançarem e curtirem muito, porque o Lordão é show e é festa. Tássio, aqui é o maior São Pedro do Brasil. Vocês ficam ansiosos pra entrar no palco sabendo que tem milhares de pessoas esperando por vocês? Pra mim a ansiedade é maior ainda, porque é a primeira vez que eu venho participar do Pedrão. E eu estou assim, muito emocionado com isso, né? Saber que muitas pessoas vêm pra cá. Espero que a gente possa fazer um show maravilhoso de agradar a todos. Esse é o foco da nossa banda aqui hoje. Tá certo, o Radar 64 faz a cobertura completa do Pedrão 2019. Tudo que é de interessante, tudo que é de importante. E o Coroa chegou agora, olha ele ali, o Coroa, o Coroa. Vamos falar agora com o Coroa, vocalista. Vamos lá, Coroa? Bora, bada. Boa, se quer ficar de boa, tem selo de qualidade, a pegada do Coroa. E vai ter muita pegada do Coroa hoje aqui no Pedrão Eonápolis? A pegada é assim, ó. Meu Deus, tá tonta, vê se você tá certo, tá vendo? Bora, vem, ó. Olha, ui. Você quer vir também? Não, 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 não. Muita expectativa pra hoje? Muita expectativa pra hoje. Fechando o Pedrão. Todo mundo já gostando desse clima de Eonápolis, do Pedrão. Todo mundo fez seu show maravilhoso, a gente vai completar, né? Tá certo. O Radar 64 fica na cobertura completa do Pedrão 2019. Em breve, mais atualizações. A gente vem com muitas novidades pra vocês. Cibarabanda, é show, é festa, é gordão!